É, tá, você tá bom, mano? Ah, calango, poderia tá melhor na real, mano. Você tá meio tortinho pra esquerda? Hoje eu tô à derrota total, mano. Tá meio australopiteco. Tô meio australopiteco com demastrodonte, tá ligado? Demastrodonte. É, cor de torrinho. Eu tô meio ouvido do espiranga também. É, né? Ouvido do espiranga. Mas eu não tô chegando nas margens plácidas. Margens flácidas. É flácida? É. Mano, o hino nacional é, ó, ouviram... Do espiranga... Oh, calma, então. Ouviram do espiranga as margens plácidas. Cuida sua vida, Marcão. As margens flácidas. Ó, daí é de um povo herói cobrado. Herói cobrado. Retumblante. Retumbante. Retumbante. E o céu da liberdade em raios vívidos. Brilhou no sol da pátria nesse instante. No céu. No sol da pátria. O seu senhor, nossa igualdade. Conseguimos conquistar um braço forte. Entre o seio... Não, és belo, os tio e o seu não cobre a luta. Não, essa parte ainda. Não é agora? Entre o seio, ó pátria amada. Em seu seio. Ó pátria amada. Ó pátria amada. É isso aí, acho que é isso. Desafio nosso seio à nossa morte. Idolatrada, pátria amada, salve salve. Brasil de um sonho eterno e raios vívidos. Do Lázaro... Do pátria mãe, do pátria mãe, gentil. Não é? Do Lázaro perfeito, resplensado... Essa parte já não sei, né? Quem dera do Brasil, florão da América. Florão, né? Florão... Não, por que que é um crime? Não, a gente meio que... É um crime nesse Paraná Coreia do Norte. É. Aqui não. A gente não tem culpa desse erro de memorização. Pois é. O governo vai me dar umas palavras cruzadas pra eu treinar? Memória? Não vai. Um jogo da memória que eu tenho que fazer, assim. Um jogo dos sete erros. Você financiar meu intelecto aqui, ó. E outra, Marcão, quando foi fazer jurar a bandeira, eu cruzei o dedo. Não vou assistir. É mó para dançar, né? Você tem que jurar a bandeira. Na escola, cantar o hino. Eu cantava. Mano, eu cantava o hino da minha escola. Mano, a minha escola rezava a memoria. Cantava o hino nacional. Eu cantava do hino do Taubaté. Hino do Taubaté. E o Berlândia, terra gentil que seduz. Taubaté das bandeiras que louvaram. Entremada em que é no sumo da pátria. Taubaté das bandeiras nativas. Coração nasceram na pátria. Ao louvar de com ânsia. Tanjam todos os sinos. Vem de longa distância. Para os altos meninos. Tá vendo? Eu sei também. Eu sou de lá. Falando com vocês também. Do segundo patrocinador que eu sou obrigado a falar por contratos e ameaças. Ô, falaram que nós falando dos patrocinadores parece a galera apresentando trabalho de escola. Você viu isso aí? Por quê? Eu achei que a gente era tão orgânico. Eu também. Mano, eu sou bonzão. Eu sou melhor que o Calangói pra falar dos patrocinadores. Falo mesmo. Caralho, caralho. Então fala aí. Fala. Agora você tá. Agora fala. Eu tô falando do seu cu. Não, mas eu tenho um charminho. Você pode até falar melhor. Mas eu tenho aqui, ó. Tuplaco, tuplém, né? É, tá ligado? Noping. Software, bão. Acabou. É isso. Software de latência, não. Software que foi programado por alguém que sabe programação que fez o curso na Tribe. Chupa essa. Boa, cara. Você baixa Noping e fica com o jogo mais rápido do que minha ejaculação. E olha... Mas no trabalho. Você não era aquele que ficava lento, assim, levava cola ou você ia no improviso? Ah, eu ia no improviso, Marcão. Eu era bom de conversar, de apresentar trabalho. Eu era zica, mano. Era a única coisa que eu era bom. Eu era bom de falar com os professores. Eu chegava, andava na frente, assim, do lado pro outro. Falava, mas e aí? E fazia. E por que você me pergunta? Eu faço assim, ó. Por que você me pergunta? Eu te respondo. Aí você dava dois tapinhas na mesa do aluno da frente. É, eu dava dois tapas, assim. Você sabe do que eu tô falando? É, tá vendo aqui? É, eu fazia. Eu era esse cara, mano. Eu era bom. Uma vez eu fui o lobo mau dos três porquinhos. Não, eu fui o lobo mau, não. Eu fui um dos três porquinhos. Qual que era? O José? Eu era do meio, do tijolo. O Roberto? Eles têm nome, eles não têm nome, né? Tem o três e o... Tem o da casa de palha. Não, o nome. O número um, o número dois e o número três. Não, mas cada um tinha o nome. Três porquinhos, Marcão. É o Dunga, o Soneca. E o Morgado. Delgado. Delgado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.